Muitas vezes nós estamos fazendo fertilização in vitro e a fertilização in vitro não dá resultado. Nós temos que entender e temos que discutir com o nosso médico realmente, realmente temos que discutir com o nosso médico qual que é a expectativa. Eu sei que todas vocês querem engravidar na primeira vez, mas isto infelizmente não é uma realidade. Eu sei que vocês ficam bravas comigo, eu sei que todas não vão querer, eu sei que vou perder pacientes, porque tem muitas pacientes que só procuram aquele médico que engravida de primeira. Mas quem faz muito, quem faz muitos tratamentos, é impossível que ele tenha todos positivos. É impossível. É como dizer para um grande cirurgião que ele nunca teve complicações. Se ele nunca teve complicações é porque ele não opera. Então, nós temos que entender que o fato de a gente fazer e saber que a taxa de gravidez no ser humano vai de 20% para baixo e natural, por que a taxa de gravidez vai diminuindo? Vai diminuindo com a idade, vai diminuindo até 10%, 40%, 5% e assim vai diminuindo. A fertilização in vitro, ela consegue melhorar isto, consegue pular as trompas quando tem obstrução, consegue o sêmen ser concentrado quando precisa de uma maior concentração, o sêmen ser escolhido quando ele tem alterações. Mas ainda assim, nós vamos deixar esse óvulo com esse espermatozoide. O que vai acontecer com o óvulo e espermatozoide? Eu controlo? Eu não controlo. Eu só observo o que acontece com eles. São eles que têm que se entender e produzir embriões. E como o embrião vai dividindo, eu não controlo. Nem eu, nem o biólogo. Isto a gente não consegue controlar. De que depende do teu espermatozoide, depende do teu óvulo, da capacidade que ele tem. E isto vai aumentar quanto menor é a idade. Ou seja, vai diminuir a capacidade de ele formar bons embriões quanto maior é a idade. Isto quer dizer que, se eu tenho 10% de chance de gravidez em casa, eu tenho que esperar que minha taxa de gravidez numa fertilização in vitro seja por volta de 20% a 25%. Por tratamento. 20% a 25% significa, eu vamos pensar que o Júlio de 40 anos vai com sua mulher de 40 anos fazer uma fertilização in vitro. De quatro casais da mesma idade, um deles vai engravidar na primeira vez. Os outros três, não. Então, nós temos que entender isto. Por quê? Porque o mais difícil de manejar na fertilização in vitro é a parte psicológica. Estar preparados é o mais difícil. Entender o negativo é o mais difícil. E, sobretudo, se eu acredito que eu vou e eu faço fertilização in vitro e eu vou engravidar de primeira. Que vocês entendam isto da fertilização in vitro. Por quê? É um caminho que nós começamos e queremos sempre fazer que vocês engravidem de primeira vez. Mas sabemos que nós vamos ter algumas que vão engravidar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. E eu tenho uma atração especial por pacientes que já fizeram várias e aí nós entramos para fazer mais. Boa noite, Priscila. Obrigado. Muito obrigado por compartilhar o teu vídeo. Muito bem, então, o que é importante? Por que uma paciente que já fez seis fertilizações in vitro, eu faria uma mais? Por que uma pessoa que já fez três fertilizações in vitro, eu faria mais uma? É muito importante que vocês entendam. Uma, duas, três, até três. Nós temos que entender que uma tentativa, a nossa chance é menos de 50%. Duas tentativas, a menos que a gente não tenha um resultado trágico. Trágico seria, fiz uma fertilização in vitro e produzi só um embrião. Então, que seja um embrião de 10 óvulos, alguma coisa está acontecendo. Mas a conversa que vocês têm que ter com seu médico é quais são os pontos que nós acreditamos que podem estar tendo dificuldade. Quais são os pontos que nós vamos atacar para fazer esse novo ciclo? Onde que nós estamos tentando melhorar as chances ou, pelo menos, melhorar em relação à minha fertilização in vitro anterior ou minhas duas fertilizações in vitro anterior? Isto é o momento no qual vocês têm que decidir continuar no mesmo lugar, continuar tentando ou vou buscar outra clínica?